E aí rapaziada, antes de começar esse vídeo aqui, queria agradecer aí quem tá novos inscritos que tá chegando aí. Se você não é inscrito e tá vendo esse vídeo, se inscreve aí pra fortalecer aí, por favor aí, isso ajuda bastante. E deixa seu like também no vídeo aí. Esse vídeo que vai rodar agora foi o festival que teve lá na Paraíba. Eu tava aqui guardado, eu vou soltar ele aí. Desculpa aí a qualidade da imagem, infelizmente não tem uma qualidade tão boa. Mas eu prometo que vou melhorar aí, tamo junto. Se você não é inscrito, se inscreve aí, por favor, que fortalece. Valeu, Vitor Pipeno na área. Acho que caiu uma lenda, né? Já foi chamado, é, Guilherme, um ouvido bombado. Só bate aí. E o cara, o cara já é um coroão, olha, ele correu. Ele correu pra mim também, vô. Então, o cara já é um coroão de Vitor Rio. Eu tô aqui. E aí, o cara já é um coroão, né? Eu, 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 eu trouxe a minha família. É um coroão. É só para ele rasgar, amigo. Eu nem perguntei assim, eu nem perguntei porque também tem umas duas corretas que eu estava diminuindo. É um boião? É assim que eu conheci eu. Andinho? Quem? Andinho. Tive uma voada aqui? Vou a parar. Eu vou arrumar vaga para o cara aqui. Eu conheço ele, conheço o beijo. Para você ter ideia. Ele fez o cara levar... Ele fez o cara ir lá em casa para enrolar um tubinho. Que danado desse que está acontecendo? E nas duas de novo? Só está aí nas duas. De novo? De novo? De novo? De novo? De novo? De novo, me enviou a roca e guardou e da outra. Vai enrolar e não, enrolar mais não. Pegou a roca e guardou e derramou pra fora. E aí? Ode? Pode ir assim mesmo. Tá aí, está aqui. Só começar... Naqui a pouco se ele consiga... Aí você não vai fazer a chuva... Aí você vai fazer a chuva... Aí você vai fazer o meu... Aí você não tem que ter que passar aí... Tive que passar aí... Passar aí no emerno do caralho... Pra fazer a chuva, não sei o mesmo... Tô fazendo a chuva... A chuva... Tô fazendo a chuva... Eu vou fazer a chuva... Meu... Poxa, meu. Tá debaixo do bairro de um fio. Tá debaixo do fio, velho. Tá debaixo do fio. Eu tô dizendo é que tá debaixo do fio. Não tá feio, pô. Vamos de novo pro bairro. É uma focazinha que ela sai. Eu sei. Pode multiplicar mais a rapela também. Eu vou ficar com a rapela. Eu vou ficar com a rapela. Eu vou ficar com a rapela.